Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de relaxamento guiado e a ideia deste vídeo é ajudar você a dormir melhor, ter um sono tranquilo, comece a reeducar a sua mente e os seus pensamentos para ajudar você a dormir melhor e que o sono seja reparador, tranquilizante, envolvido na paz e que você acorde no dia seguinte renovado e com muita energia e disposição para enfrentar o próximo dia Se você anda com problemas frequentes para dormir, sugiro que gradualmente, lentamente, você vá mudando alguns padrões do seu dia a dia Coisas muito simples, mas são muito eficientes que vão ajudar você a dormir Você pode começar a diminuir a intensidade das luzes presentes na sua casa, na sua sala, no seu quarto Pode começar a ter uma alimentação um pouquinho mais leve à noite para ajudar você a dormir melhor Diminua a utilização de celulares à noite devido à exposição da luz do celular nos olhos Evite filmes violentos e noticiários que não trazem boas notícias para nossa mente E principalmente, comece a deixar de lado um pouco os seus problemas do dia a dia Quando você for dormir, ou neste exato momento, você com toda certeza não irá resolver um problema ocorrido ao longo do dia Pelo contrário, você estará trazendo novamente essas preocupações para este momento tão sagrado Que é o ato de ir dormir, mas dormir relaxado, dormir em tranquilidade, dormir em paz Então comece a pensar nisto Você, neste exato momento, não vai resolver os problemas ocorridos ao longo do dia Não vai resolver o problema de amanhã Não vai resolver o problema das próximas semanas E muito menos Não vai resolver o problema ocorrido ontem Há uma semana atrás Há um mês atrás Pense que os problemas ocorridos ontem Não se resolverão mais Isso faz parte do seu passado Isso faz parte da experiência da sua mente Veja o ocorrido Veja o passado como uma experiência para a sua vida Experiência essa que deve ser vista com maturidade Então agora, deixe de lado os seus pensamentos Deixe de lado as suas emoções Deixe de lado os seus medos e incertezas Deixe de lado a raiva Deixe de lado a culpa Deixe de lado os ciúmes Deixe de lado os seus medos e incertezas Deixe de lado todas as inseguranças que fazem parte da nossa vivência Da nossa existência Este agora é o seu momento Este agora é o seu instante Essa é a sua vida neste exato momento E a sua vida tem que ser vivida com plena consciência dessa existência nobre Então, deixe essas emoções de lado E deixe os pensamentos de lado Comece a observar para você Como você está deitado A sensação da pele com as roupas Com o colchão Com o cobertor Vá tomando algumas respirações profundas, longas Vá sentindo o ar tocando nas narinas Os músculos abdominais e torácicos se movimentando na inspiração e na exalação Perceba o ar saindo pelas narinas ao longo da exalação Comece a ter consciência dessas pequenas coisas que acontecem naturalmente no dia a dia Mas que com a nossa correria a gente nem percebe Então perceba a sua respiração Perceba o tato de toda a pele Perceba os batimentos cardíacos Perceba você E perceba principalmente a sua vida Valorize a sua vida Valorize a sua existência Faça dela um ato nobre Um ato alegre Viva com alegria Busque situações de paz Busque situações de tranquilidade Busque situações de contentamento e felicidade E se isso não acontece plenamente ao longo do dia Você absorve essas experiências Transforma em ensinamentos para a sua vida E aplica o que é melhor para a sua vida E através das respirações profundas Vai começando a relaxar o corpo por completo Relaxe primeiramente os pés Solos dos pés Solos dos pés Dedos Tornozelos relaxam por completo E sinta o relaxamento dos tornozelos até os joelhos Sentindo os músculos Sentindo a pele Viva lentamente subindo este relaxamento dos joelhos Até a região dos quadris Visualize toda a musculatura da coxa direita Em pleno relaxamento Visualize toda a musculatura da coxa esquerda Em pleno relaxamento E sinta a leveza Em toda a perna direita E toda a perna esquerda Relaxe o quadris por completo Musculatura pélvica Relaxando o abdômen Relaxando a região do diafragma Caixa torácica Região peitoral Ombros relaxam e se afrouxam Relaxa mais os ombros As vezes queremos carregar o peso do mundo sobre os ombros Isso não é necessário Então relaxe mais os ombros Traga sua consciência para a região lombar E vai relaxando E vai relaxando vértebra por vértebra Região lombar Até a dorsal Dorsal Até cervical Relaxe um pouco mais A região cervical e ombros novamente Dos ombros até os cotovelos Realmente vai sentindo os músculos relaxando Soltando Cedendo Dos cotovelos até os punhos Mãos Mãos Palmas das mãos E dedos polegares Indicadores Médios Anelares E mínimos Sinta leveza Sinta leveza Em cada parte do corpo Que você está visualizando Traga novamente a consciência para a região abdominal E agora vai tomando consciência dos seus órgãos Relaxando órgãos Revitalizando órgãos Da região abdominal Eleve a consciência para a caixa torácica Sentindo pulmões e coração Região da garganta Relaxe Afrouxe Maxilares Língua Sentindo os músculos faciais Relaxando Relaxa a testa Couro cabeludo Orelhas Pálpebras E vai sentindo a sensação de relaxamento Tomando conta de todo o seu ser Você é leve como se estivesse flutuando no ar Sinta-se como se estivesse além da gravidade Além do tempo Além do espaço Você está existindo com consciência plena de si E um dos fatores que fazem a gente relaxar profundamente Não é só o relaxamento físico Este que estamos vivenciando agora É a leveza também da nossa mente E emoções Então vamos aproveitar este momento E fazer uma limpeza da nossa área emocional também Algumas daquelas emoções que pedimos para abandonar Lá no começo da meditação guiada A gente vai trazer elas de forma suave neste momento A gente vai olhar para elas Mas olhar com um olhar carinhoso Um olhar de cuidado Um olhar de ensinamento Primeiro é sempre bom reforçar que este momento Não é o momento para resolver nenhum tipo de problema Tudo que você tem na mente neste exato momento São pensamentos E pensamentos É uma subjetividade mental Então a gente vai trazer alguns pensamentos Vamos nos observar diante desses pensamentos E num processo muito simples A gente vai trocar um pensamento por outro Lembra daqueles seus medos que você deixou de lado gentilmente Lá no começo da meditação guiada Traga eles agora com suavidade Com carinho E com respeito Qual o seu medo real O seu medo não pode ser um aliado a você O seu medo não pode ser uma lição para você Você não consegue contornar o seu medo E vencê-lo Faça o seu medo ter medo de você Agora a gente troca esse pensamento Troque o medo por coragem Tente imaginar como as pessoas observam você com medo Como fica a sua expressão facial com medo E agora imagine Como fica a sua expressão facial Quando você tem coragem Quando você tem força Quando você tem determinação E veja como as pessoas veem você Com uma expressão de coragem e de força Então troque esse pensamento Transforme esse pensamento O que você faz com a raiva quando ela aparece para você? Você deixa a raiva tomar conta de você? Você deixa que você perca o controle das situações? O controle das palavras? O controle da mente? O controle dos pensamentos? Você magoa as pessoas por causa da raiva? Você magoa a si próprio por causa da raiva? Então tente imaginar como as pessoas enxergam você Quando você está repleto de raiva? Imagine a sua expressão facial Quando está repleto de raiva? Com certeza a gente pode transformar este tipo de emoção Transforme a raiva em calma Em suavidade Em paz Em tranquilidade Agora quando você sentir Que numa próxima vez Quando a raiva estiver se aproximando Você simplesmente olha para ela Coloque uma dose de paz Sobre a raiva Coloque uma dose de tranquilidade Sobre a raiva E diga para ela Você não tomará conta de mim A minha bondade A minha paz A minha paz mental É mais forte Do que esta simples coisinha Chamada raiva Eu não quero raiva para mim A raiva é danosa Danosa para a minha mente Danosa para as minhas emoções Danosa para o meu corpo físico Então troque Não deixe que ela entre Seja mais forte O que você faz Quando a culpa Toma conta de você? Você se fecha Você se deprime Você se isola Veja como as pessoas Olham para você Quando você está assim Imagine a sua expressão facial Quando você está assim Você gosta disso? Não Com certeza não Agora imagine as pessoas Olhando para você Vendo que você Tem a coragem De usar O que chamamos de culpa Como uma lição de vida Eu valorizo Eu aprendo Eu cresço Eu cresci Eu aprendi Não vou cometer mais As mesmas coisas que fiz Não terei mais culpa Isto é uma lição As pessoas se orgulham de você A sua expressão facial muda É uma expressão facial De maturidade De certeza De aprendizado É a mesma coisa Com a insegurança Traga uma rápida Situação para a sua mente De insegurança E veja Será que é verdade? Será que é real? Será que está acontecendo? Ou eu não deixei Que algum pensamento Ou emoção Invadisse a minha mente E isso fosse mais forte Do que o meu discernimento Da realidade O que você faz Com os ciúmes O que você faz Com os ressentimentos Não sofra Por antecipação Não crie Fantasmas na mente Não alimente Esses fantasmas Não deixe Esses fantasmas Vagarem Sem controle Sobre a sua mente Assim então O ato de transformação Dos pensamentos É um ato nobre Para você mesmo Pense coisas boas Pense coisas positivas Pense coisas Que tragam benefícios Para suas emoções Para o seu espírito Que lhe tragam paz Que lhe tragam alegria Plante a semente Da alegria Plante a semente Da paz Acredite Você merece Paz Você merece Tranquilidade Pode até repetir Eu sou o merecedor De paz Eu sou o merecedor De tranquilidade Eu sou o merecedor De alegria Eu sou o merecedor De realizações Eu sou o merecedor De conquistas Eu sou Ninguém Além de você mesmo Neste momento Sabe o que você merece Mas eu tenho certeza Absoluta Que você merece Em dobro Então tenha essa certeza Se você começa A transformar Os seus pensamentos Se você começa A transformar O seu modo de agir Se você começa A transformar A realidade Ao seu redor Você vai perceber Que o mundo se abre Como se as flores Ganhassem novas cores Como se as brincadeiras Fossem muito mais divertidas E como as seriedades Da vida São mais leves Comece a mudar Os seus sentimentos E veja como as pessoas Vão enxergar você Elas enxergam As suas mudanças Elas refletem As suas mudanças Se os seus padrões mentais Não estiverem tão positivos Você não vai atrair Pessoas positivas Se os seus padrões mentais Forem transformados Por você Você atrai pessoas Com o mesmo nível Vibracional que você E assim como você Todas as pessoas Ao seu redor Também tem Os seus lados positivos Os seus lados bons Os seus lados Menos bons E também Precisam de uma Transformação interna Não julgue Não se precipite Julgando as pessoas Porque as pessoas Porque as pessoas Também podem julgar você Cria uma atmosfera De empatia Cria uma atmosfera De tranquilidade De paz E que as suas preocupações E que as suas preocupações Sejam o cuidar Dessas sementes Que plantamos Na nossa mente Que plantamos Nas nossas emoções Que plantamos No nosso coração Semente de paz Semente de tranquilidade Semente de transformação Daqui pra frente Eu vou deixar Uma música de fundo Para ajudar no seu relaxamento Para ajudar no seu sono E que amanhã Quando você acordar Você tem a obrigação De ser feliz Você tem a obrigação De viver Num ambiente de tranquilidade Então que você acorde renovado Que você acorde em paz Que você acorde leve Que você veja As situações do dia a dia Como aprendizados E que tudo seja mais tranquilo Desejo um bom descanso Um ótimo dia E tudo de bom Hoje e sempre pra você E tudo de bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.